Eu queria fazer porque tá vindo muito carro, cara. Realmente, eu podia demonstrar toda a minha técnica aqui com os garotos todos que estão começando agora e tal. Fui falar de skate há pouco tempo, mas tinha, pô, sem dormir... Skate desde os anos 60, né? É, desde os anos 60. Antes de inventar o skate, na verdade. Ele inventou os skates. Antes de inventar o skate. Antes de inventar o skate. Eu dei uma ideia pros caras. Fazer a roda redonda, né? Primeiro, era uma parada parecida com a roda quadrada. O que eu dei uma polida? É uma parada, né? Não, não tá fazendo nada aqui, né? É uma parada, tá fazendo nada, tá fazendo nada, né? Não tá fazendo nada, tá fazendo nada. Não consegui nem qualquer treinado da praia. Não, não, não. Tá bom. Tá bom. Uh, tá bom! Putz!